Tiago, neste final de semana, acontecerá então o Festival em Chefes de Minas Gerais. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse festival. Para nós aqui do município de Piuí, eu falo aí em nome da Secretaria de Turismo e Cultura, juntamente com a minha diretora Fernanda, para nós é uma satisfação muito grande o município de Piuí sediar o Festival em Chefes, que é um festival a nível estadual que do município de Piuí, dessa competição que vai acontecer com os chefes de cozinha durante esse final de semana aqui, sábado e domingo, irá sair um representante para o em Chefes Nacional, um representante da chefe de cozinha e um da área de coquetelaria. Então, para nós do município de Piuí é muito importante, Roseli, porque nós estamos aí num cenário que Piuí está entrando num cenário turístico, nós estamos aí cada dia mais mostrando o nosso potencial, nossa gastronomia, nossa comida, nossa comida mineira e o em Chefes esse ano, o tema do em Chefes é comida mineira, cozinha mineira. Então, os competidores aqui são na casa de 18 competidores que vão ter aqui e duas aulas shows, então vai dar um total de 20 chefes de cozinha que vão estar preparando pratos de cozinha mineira. Então, é muito interessante, isso é bacana até para os nossos bares e restaurantes que queiram estar indo participar lá. Vai acontecer no Pérola Negra Center, ali próximo à área do Bar 29, entrada gratuita no sábado e no domingo. Sábado, abertura oficial a partir das 13 horas. Então, os donos de bares, restaurantes, público em geral que queira participar para conhecer um pouco dessa gastronomia mineira, os pratos que serão criados para essa competição com o tema de cozinha mineira. Então, isso para a gente é muito bacana. Vem fortalecer ainda mais o turismo do município de Piuí e nós estando aqui sediando um festival estadual para daqui sair o concorrente que vai concorrer o doma aí no Enchefes Nacional, é muito importante para o município de Piuí. Então, assim, estamos muito felizes com este evento que vai estar acontecendo aqui sábado e domingo na nossa cidade. E eu estou aqui agora com o chefe de cozinha, Lucas Laurence, ele que participou ano passado do Enchefes no Pará, o Nacional, e ele foi vencedor. Lucas, nos fale como acontecerá esse festival aqui em Piuí, sendo que Piuí será, então, anfitrião de todo o Enchefes, do Campeonato de Enchefes de Minas Gerais. O Enchefes, ele acontece nos 27 estados do Brasil. Minas é a primeira vez que vai estar recebendo e eu optei pela minha cidade de Piuí para estar recebendo esse evento. E são 20 chefes de cozinha, 2 coquetelarias, 18 cozinhas profissionais do estado. Então, tem de Uberlândia, e eles vão estar fazendo as provas lá no Bairro 29. As provas vão ocorrer das 13h às 19h, cozinha profissional e coquetelaria. Serão avaliados por 5 jurados, mais o auditor. E, assim, é um evento bem bacana, vai ter aula show de chefe, eu vou dar uma aula show no sábado. Cidinha Lamonier, uma chefe renomada de Belo Horizonte, também embaixadora da gastronomia mineira, vai estar dando aula show no domingo com uma cozinha totalmente raiz, que é o nosso tema que a gente escolheu. O Enchefes Minas Gerais, ele tem o tema do ciclo do ouro à cozinha contemporânea para celebrar os 300 anos da cozinha mineira e também para aproveitar o ano da mineridade e alavancar ainda mais a gastronomia da nossa região, da Serra da Canastra de Piuí. E, Lucas, então, o vencedor deste concurso que acontecerá, então, este final de semana, irá representar Minas Gerais, além de ganhar o Doma, mais esse troféu lindíssimo, irá representar Minas Gerais em Enchefes Nacional, no Amapá. Assim, o Enchefes Nacional vai acontecer em Macapá, no Amapá, e o Doma, aqui a gente vai selecionar dois. O primeiro e o segundo lugar será selecionado, representar Minas Gerais, no Nacional, e mais o campeão de coquetelaria, que também é uma nova modalidade do prêmio Doma. O prêmio, a cerimônia do Doma vai acontecer em agosto, enquanto isso vai ter o Enchefes Brasil, que é o evento nacional, que vai ter chefes do Brasil inteiro. São esperados mais de 300 chefes em Macapá, onde a gente vai ter aula de show, o Fórum Gastronômico de Brasileiro, vamos trabalhar o Cerrado da Caatinga, da Mata Atlântica, todos os biomas brasileiros voltados para a gastronomia, e com dois representantes de Minas, e mais um terceiro, que é a surpresa. Está certo. Então, faço o convite, então, para que todos possam ir lá assistir, e acompanhar esse show que vão ter esses chefes? Pessoal, quero convidar a população de Piuí, os amigos, os parceiros, está lá no Bar 29, dia 4 e 5, das 13 às 20 horas, vai estar rolando um Enchefes, que vai ser o maior concurso do Estado de Minas Gerais, de gastronomia, com um tema que é voltado totalmente à cozinha raiz mineira, à mineridade, e vai ter muita coisa bacana. Várias receitas espetaculares, os chefes criaram as receitas mais incríveis para estar representando Minas Gerais em Macapá, e vai ser uma competição acirrada, viu, Roseli? Está bem bacana. E fora as aulas shows minha e da chefe Cidinha Lamonnier, que vai ser bem bacana. E logo após as provas vai ter também um show do César Batmaster lá, um show de rock que combina muito bem com a gastronomia.